Hoje, talvez, o maior problema que a gente tem é o problema de poluição e o problema de aquecimento global. O que eu faço hoje, sou piloto de automobilismo, e o automobilismo serve como uma plataforma de desenvolvimento de novas tecnologias que vão deixar as ruas, o transporte, a logística, a mobilidade mais segura e mais limpa. E quando eu recebi o convite para ser embaixador da fila, eu achei que tinha tudo a ver com a minha direção, com a minha visão do futuro. E, além disso, as peças hoje em dia são fantásticas, então, foi no final uma decisão muito fácil de ser tomada. Quando você fala de sustentabilidade, principalmente de uma marca ou de um produto, parece que a performance fica em segundo lugar. E com o veículo elétrico é exatamente isso. Você consegue performance melhor do que a combustão e sustentabilidade ao mesmo tempo. E acho que esse é o meu desafio com a fila, na qual a sustentabilidade seja totalmente ligada à performance.